Fala aí pessoal do canal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje com o meu lindo convidado, amigo, irmão, amante, Luca Pérez. Uma tag, podemos dizer. É desafio invertido, né? Tag invertido. O bagulho é, a gente separou a que a gente pensou, né? Em algumas situações, tipo... Por exemplo, jogar bola, ou comer, vomitar... X. Então assim, a gente vai fazer de trás pra frente e inverter, porque na hora que a gente inverter vai ficar tipo como se fosse normal. Certo. E vai ser meio doido e simbora. Primeira coisa é fazer moonwalk. Tinho. Não, é só... É como que é? Tinho assim. Calma, é pra trás, né? A gente sai daqui e desce. A gente desce, porque a gente não faz, né? Desce, ele sobe. A segunda vai ser cair. Quebrar o quadro de casa, hein? Quero ele. Não. Eu vou ter que vir mais aqui, assim. Bom, agora você morreu engasgado, simbora. O que é que vai vir mais logo? Ih, eu não tô... A quarta vai ser, pula-mula. A quinta vai ser um soco Essa vai ser mais fácil Viraram uma camolhota Bom, então espero que vocês todos aí tenham gostado do vídeo Deu pra ver que não é o bagulho mais fácil de fazer, né? Ficou meio merda Mas é isso aí, estamos super juntos Se você curtiu, dá o like Se não curtiu, dá o like também Se inscreve no meu canal Se inscreve no canal do que acabaram de atingir 100 mil E quando a gente chegar a 2 milhões e meio de inscritos aqui Vamos fazer ligações, FaceTime Parecido com o que fizemos com 2 milhões E quando chegarmos a 3 milhões O bagulho vai ser mais foda Então se inscreve, se inscreve, se inscreve, se inscreve Se inscreve, tamo junto Valeu, até o próximo vídeo Nois Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau